Um ônibus escolar perdeu as rodas traseiras e por pouco não causou uma tragédia na cidade de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce. Segundo as testemunhas, o veículo se arrastou pelo asfalto por quase 20 metros até parar. 25 crianças estavam dentro do ônibus, dentro do coletivo e por sorte, Gisele Ferreira, por sorte, não teve gente ferida nesse acidente. Oi, Saulo, boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa. Pois é, um livramento de Deus, né, esse acidente, não ter feito nenhum ferido. 25 crianças que estavam dentro deste ônibus e, graças a Deus, ninguém se feriu. O ônibus, ele transportava alunos da zona rural das comunidades conhecidas como Bom Sucesso e Gameleira para escolas da sede de Sabinópolis. E, de acordo com as testemunhas, neste trajeto, as duas rodas traseiras do veículo se soltaram e o veículo se arrastou por cerca de 20 metros até parar. E aí ninguém se feriu, graças a Deus, né? De acordo com a Secretaria de Educação, a empresa proprietária do veículo, antes de ser contratada, passou por todos os procedimentos obrigatórios de vistorias, né, que é feito sempre, né, semestralmente, nesses veículos de transporte escolar. E a Secretaria também informou que, imediatamente assim que soube, tomou todas as providências cabíveis no sentido de socorrer as vítimas, de dar apoio aos estudantes e às famílias também dos estudantes. Em nota, a empresa do ônibus escolar informou que o acidente foi um fato isolado e garantiu que as manutenções são rotineiras. Acrescentou também na nota, Saulo, que realizou a vistoria nos veículos há menos de 60 dias, que quando a gente... É, há 60 dias dá mais ou menos aí o início do ano letivo, que é o que eu falei, né, todo o início de semestre, esses veículos passam por essas vistorias obrigatórias e também está com toda a documentação em dia, de acordo com as exigências. Então, graças a Deus, né, por sorte, esses alunos, o motorista, ninguém se feriu, foi só um grande susto mesmo. Volto com você. Obrigado, Gisele, pelas suas informações aqui no Balanço Geral. Muito susto mesmo. 25 crianças dentro do coletivo, mas de motorista. Imagina se viesse outro carro no sentido contrário, ou se tivesse algum veículo atrás do ônibus. Muito susto ali perto de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce.